Eu já tô aqui com o Lia Toledo e a nossa querida Lara Artuzzi já azarpou porque ela tinha aulas pra dar ainda, então fica aqui o beijo pra tia Nenê. Minha querida, nós estamos no Natal. Cadê a musiquinha de Natal? Jingle, jingle bell, jingle bell. Já estamos no clima de Natal. Estamos aqui. Uma coleção maravilhosa, maravilinda. Antes de eu começar a falar, ó, Fê Cordeiro te mandou pra sorteio o mais novo lançamento dela. Meseirinha Gentileza. Isso. Aqui, ó. Fê, obrigada, linda, ó. Isso. E a Estilotex mandou aquela caixa recheadérrima. Inclusive, eu posso? Pode abrir. Ó, eu falei que eu não ia abrir, por quê? É uma nova proposta da Estilotex que todo mundo que é apaixonado por tecido sabe do que eu tô falando. Que, gente, a gente se encanta tanto por tecidos que a gente nunca sabe qual é o tecido que a gente vai levar. Não é assim, Lia? Sim. Quando a gente vai na loja, você fala assim, e agora? Qual que eu vou levar? Esse, esse? Qual que combina com esse? Vocês estão vendo aqui o tanto de tecido que tem? É difícil até escolher. O que a Estilotex fez? Ela faz uma caixa surpresa, faz as combinações e manda pra vocês. Todo mês tem uma diferente. Todo mês. Pessoal? Eu falei que eu não ia mostrar, mas que, meu Deus do céu. Olha, tem piquê, tem pano... Nossa, que lindo esse pano. Maravilhoso. Deixa eu ver. Uau, olha aqui. Ah, esse é o americano, cru. Tem no branco também. Nossa, tem no branco também? Tem, tem. Olha, tem etamine. Tem pano de copa. Pra poder você bordar, fazer pet-a-plique. Tem... Ah, e aqui, aquele tecidinho. Isso, aquele que eu vim fazer. Do suplá, olha. Isso, jogo americano redondo e suplá. Olha, que lindo. Esse é do avental. Os flamingos com tecidos combinando. E olha, o que é pra fazer com essa caixa aqui mesmo? Olha que legal. Olha que legal. Já vem estampadinho, ó. Você só coloca o barrado, ó. Como você tem andado? Olha aí. Distraída, impaciente. Olha, o impaciente até rabiscou. É muito bom. Muito legal. E a pessoa faz o barrado. Isso, e se distrai. Assim, a ideia é a pessoa se jogar no artesanato. Entendeu, Rita? Entendi. E todo mês ela é diferente. Não se repete. Ok. Olha isso. Então, a pessoa participa de um clube. Isso. Hum, olha que ideia legal. E quem se interessar... Então, esse aqui vai ficar pra sorteio. Pra sorteio. Aí, quem quiser maiores informações, me chama em box que eu passo o telefone, tá? Tá legal. Porque assim a gente se concentra aqui na nossa alta. Eu tenho até o óculos. Tão feliz que eu fiquei. Isso. E a coleção aqui, ela tá assim, linda. Tem Enes estampas, como estou mostrando aí. E eu vou ensinar o porta-panetone pra quem já gosta de vender, assim, de época, antecipado. O molde vai ficar à disposição aí do pessoal. E eu tô usando já as estampas da coleção nova, tá? Então, aqui eu vou precisar o quê? De quatro vezes o tecido de fora, quatro vezes o tecido de dentro e quatro vezes na manta R1. R2, perdão. Pra ficar bem estruturada na R2, ó. Então, são quatro vezes de cada um. Eu vou passar o tecido que eu quero que fique por fora, eu vou passar na manta. A R2, ah, Lia, por que R2 e R1? R1, ela tem a resina, a cola, de um lado só. A R2, ela tem nos dois lados. Então, passei. Por isso que ela fica mais estruturada. Isso, ela fica mais estruturada, por isso ela é um pouco mais grossinha também, ó. Passei, colou. O nosso tecido, que é uma das estampas que tem almofada, que é essa que tá aqui, ela também tem esses quadrinhos, ó. Eu aproveitei ele aqui. O que que eu fiz? Eu usei o Easy Bond, recortei, passei o Easy Bond, ó. Peguei aqui o que eu tinha colado, posicionei aqui. Se você não quiser, você não precisa nem casear. Só respeitar a temperatura, conforme o fabricante indica. Passa o ferro, de boa. Ele colou. Mas eu quis dar um charme, ó. Peguei e caseei aqui. Fiz isso em duas das partes. Reservei. Aí, com o tecido do forro, ó, costurei. Vou mostrar como costura, tá? Já, já. Eu emendei as quatro partes. Com o tecido do forro. Aí, pro pessoal não ficar perdido, eu vou explicar como que eu costuro o tecido do forro, ó. O que que eu gosto de fazer? Costurei, passei tudo. Ó, eu venho aqui na ponta, ó. Coloco um alfinetezinho, ó. Aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui ele saiu um pouco fora o tecido. Mas não tem problema. Coloco aqui, ó. Ponta com ponta. Ponta com ponta. Ó. Eu vou lá pra máquina e vou costurar daqui até aqui, ó. Meio pé de máquina. Por que meio pé de máquina? Porque daí ele vai dar pra o tamanho de um panetone desse que eu trouxe, que é de 500 gramas, tá? E é o mais comum, que todo mundo sempre tem, né? Isso. Aí o pessoal deve estar, ah, mas... É... Difícil achar panetone nessa época. Não. Eu já tô achando. Eu acho, assim... É... Eu acho o ano todo, tá? Porque o mercado lá... Eu ia falar isso. O mercado lá perto de casa faz o ano todo. De frutas e o chocotone. O ano todo. Não, eu acho que não tem mais essa de só em dezembro que você vai conseguir comprar. Não. É. Ó, aqui, ó. Tá vendo que eu tô acompanhando a curva? Eu venho reto e depois eu vou acompanhando a curva. Chegou aqui, ele já tá junto aqui, ó. Você vem aqui, ó. Tá vendo? Ó, parou na curva, certo? Aí, eu vou só repetir o mesmo processo. Aqui, ó. Só pra o pessoal não se perder. Eu não coloquei o tecido, tá? Mas eu só vou pôr pra explicar. Se eu for costurar a outra parte, a mesma coisa. Põe na ponta. Coloca na ponta de novo, ó. Tá? E aí, eu vou costurar. Ó. Se não tiver esse prendedorzinho, põe prendedor normal. Vou costurar de baixo pra cima. Até chegar aqui nessa ponta. É o mesmo processo. Eu vou repetindo o mesmo processo, Rito. Quanto no forro, na parte interna, quanto na externa. Quanto na externa. Aqui tem a manta, ela é um pouquinho mais chatinha, digamos, porque a manta é mais durinha. Mas não tem segredo, tá? É a mesma coisa. Ela vai ficar assim, ó. Tá viva. Tá viva. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Costurei, ó. Ela encontra aqui, ó. Tá vendo, ó? Feito isso, eu já costurei o meu forro, né? Ó. A mesma coisa, ó. Fechou tudo no meio. Fechou tudo aqui. Eu vou vestir o meu forro aqui, casando avesso com avesso. E aí vai ter que casar costura com costura também. Exatamente. Dá pra colocar de qualquer jeito. Não. Será que vai dar certo? Não vai dar certo. Eu acho que vai dar. Não vai dar. Por quê? Porque a costura vai ficar pra fora. Eu tenho que casar direito com direito. Porque daí a costura vai ficar no avesso. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Aí, tem o pulo do gato. Você observa que tá aparecendo um viés ali? Ó, costura com costura. Ah, na parte de baixo. Isso. É uma dica que eu vou dar pra... Pra... Pra o pessoal de casa. Que fazendo a peça, eu me toquei. Parece um viés. Você não precisa fazer o viés. Por o viés. Porém, se você quer que fique aparecendo um falso viés, aquilo ali é um falso viés, tá? Você faz o quê? O molde do forro... O forro, você acrescenta dois centímetros a mais. Na base. Na base. Você corta com dois centímetros a mais embaixo. O forro aqui, ó. Esse daqui, cortando, eu me empolguei fazendo, eu não cortei com dois centímetros a mais. Por isso que ficou no limite. Vai ter que colocar o viés. Isso. Aí, não precisa, né? Aí, eu vou... Só se você quiser aquele efeito. Ah, entendi. Se você quiser aquele efeito de falso viés, aí você corta o forro com dois centímetros a mais embaixo. Aqui, eu vou pra máquina, passo uma costura em toda a volta, ele vai ficar assim. Tá acostumada, né? É passo a passo, aqui tem que ser assim, né? Aí, ele fica assim. Ah, mas como eu vou desvirar? Aqui, você já costurou. Então, eu já trouxe ele aberto pra adiantar um pouquinho. Aqui, nós só desviramos, ó. Ah, você deixou uns dez centímetros aí. Eu abri ele, porque daí eu já sei onde eu vou precisar fechar. Aqui, vocês abram com bastante calma em casa, tá? Ó, como a nossa coleção está maravilhoso, com N estampas, eu variei pra você ver. Ai, Lia, mas eu não tenho isso aqui, vai ficar legal? Vai, porque eu já tenho meu tecido estampado, então eu não preciso colocar o aplique. Já tá com carinha de Natal. Tá vendo, ó? Ó, o que que eu faço aqui? Aqui, ele já tem a marcação, porque ele tinha uma costura, certo? Eu venho, ó, dobro de novo, ó. Coloco aqui, ó, bem certinho. Pego meu alfinete, ou meu prendedorzinho, ó. Coloco bem no lugar certinho, tá? Prendo bem certinho e fecho com pontinho invisível. Quer fechar na máquina? Fecha, mas eu acho que vai ficar mais bonitinho com pontinho invisível. Aqui, ó, eu prendo tudo aqui em volta, ó. Vou alfinetando toda a volta e bato aqui na canaletinha. Aqui, ó, no meio da costura, vou bater na máquina, tá? Aqui, ó, vou pespontar na máquina. Percebe que vai ficar bem fininho? Vai ficar um viezinho. Um viezinho, tá? Aí, aqui, aqui no... Por dentro aqui, ó. Eu venho aqui por dentro, pego a linha da cor, enfio aqui no meio aqui e saio aqui pra prender o forro pra não ficar soltando. Tá? Entendi. Aí, tem o molde lá, eu vou fazer uma vez na manta, duas vezes no tecido. Vou costurar, que é a minha folhinha. Vou desvirar. Você fez a abertura no meio. Fiz a abertura no meio. Puxei só um tecido, tá, pessoal? Pra poder fazer o piquezinho. Lá no passo a passo, eu expliquei certinho, tá? O que que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Ele solta só um tecido. Aí, você dá um piquezinho com a tesoura e abre, tá? Aí, aqui, ó. Você faz isso aqui tudo certinho, com calma, bonitinho. Acerta aqui, ó. Vai pro ferro. Passa bonitinho. Fecha aqui bonitinho. Vai na máquina com o pontinho largo. Passa um pês-ponto em toda a volta. Feito isso, você vem, fechou aqui. Você vem aqui, ó. E faz um pês-pontão bem largão. Fez o pês-pontão bem largão. Faz assim, ó. Você fez um franzidinho aí no meio. Isso. Aí, você vai franzir. Não se preocupa aqui que você fez o... Fechou a abertura, porque ela não vai aparecer, tá? Eu prefiro ir fechar aqui, pra não ficar um acabamento mal feito. Mas vai ficar bem bonitinho o acabamento. Porque lá, você viu, no pronto não aparece. Quando a gente olha no pronto, a gente percebe. Olha como fica lindinho, ó. Ó. Feito isso... Ops! Ó, esse... Eu vi que eu tinha me empolgado e cortado... Todos do mesmo tamanho. Eu já cortei ele um pouco maior, ó. Aí, eu passei a linha aqui dentro. Ó. Trouxe ela aqui pra fora. Saí aqui, ó. Tá vendo? Bem no meio. Isso. Já prendi meu forro lá com dois pontinhos. Já passei a linha aqui, ó. Aí, eu venho aqui... Ó. Tô prendo aqui a parte que eu costurei. Ó. E vou. Subo e desço. E dou aqui vários pontinhos aqui, ó. Até ele ficar bem firme aqui, ó. Tá? Eu vou prendendo aqui, ó. Até ele ficar bem firme. Mas, assim, escondendo o ponto, tá, pessoal? Porque, assim, o acabamento da peça é que determina a qualidade do seu produto, tá? Não adianta você fazer uma peça maravilinda, com tecido maravigold e... E não caprichar no... Não caprichar no produto. Aí, não dá. Eu tô fazendo aqui com pressa, porque a gente tem tempo pra fazer as coisas aqui. Mas, aí, em casa, vocês façam caprichadinho, tá? Ó, já deu pra entender que tem que fazer pontinhos miudinhos e bem preso, ó. Tá vendo? Dá a impressão que eu estruturei com arame. E não é. É só manta. E aqui é manta R1. E eu franzi, ó. Tá vendo? Aí, depois de pronto, põe uma etiquetinha. Tá vendo? Show! E o detalhe que eu achei interessante, como você vai ver aqui agora, é essa estrutura pra colocar sobre o panetone. Terminou o Natal! Chega aquela hora de guardar tudo. Olha o espaço que isso ocupa. Nada. Os de madeira são maravilhosos, claro. Decoram. Mas esse aqui ficou perfeito, gente. Perfeito. E olha, mostrando aqui pra vocês, esse que tá pronto, ela trouxe o panetone de verdade. Já deixou muita gente aqui com água na boca. Tcharam! E todo o mante... Mas é aqui, ó. E até a manta usa aí da Estilotex, tá? R2. Até a manta, né? Até a manta. Nossa, tudo da Estilotex. Tudo da Estilotex. E olha, eu quero agradecer a Estilotex por nos mostrar a coleção de Natal. Tá lindíssima, muito obrigada. A Estilotex é parceiraça nossa. Ju e Carlos. Ah, estão aqui. Estão aqui. Mostra os dois lá fazendo tchauzinho pra gente. Estão lá no escurinho do cinema. Mas não tá chupando drop Janis, não, não. Estamos só babando aqui com os trabalhos da Lia, usando aqui essa linha de Natal. Eu só queria aproveitar pra... Nós estamos acabando, Lia. Nós já colocamos as suas redes sociais. Eu queria mostrar esse aqui. A Lia falou que esse aqui é o redondo. E ela vai trazer também pra nós, em tempo oportuno, esse redondinho aqui. E também é cobre panetone. Cobre panetone. Esse eu utilizei o tecido de faixas, ó. Também. O tecido de faixas. É. Ele, eu usei duas faixas do tecido. E olha, eu achei muito legal essa ideia. Fica aqui a... Eu vou até pegar esse daqui. Eles arrumaram com tanto carinho. Mas olha só. Eu fiquei apaixonada. Porque esse aqui, olha só. Tem anjinho, o nascimento de Jesus, os reis magos. Eu tô apaixonada por esse aqui. A gente vai fazer com esse aqui também pra vocês verem. Tô apaixonada. Meu Deus do céu. Lia, vambora? Vamos. E olha, gente, os meninos pediram e a Lia falou. Então corta o panetone. Beijo, gente. Até amanhã. Amanhã é dia de sorteio, hein? Vem, fica com a gente.